No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês e compartilhar três primos baratinhos do Cloé. Lembrando pra vocês que eu não tenho o Cloé no momento, eu só conheço ele por amostras, porque eu já tive várias amostras dele. É um cheiro encantador, é um perfume que eu quero sim, quero ainda ter o original. E enquanto eu não tenho, eu tenho três primos baratinhos pra mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui, vou começar mostrando esse daqui, que ele é da Muriel. Então, esse aqui é o Natureza, gente. A primeira vez que eu usei ele, falei, gente, ele lembra algum perfume que eu tenho aqui na coleção. Passei, passei, deu um estalo assim, uns cinco minutos, mais ou menos, eu me toquei qual que era. E daí eu já vou falar pra vocês que eu fui buscar, né, senti ele e percebi o tanto que eles eram parecidos. Essa aqui, gente, é uma colôniazinha que eu paguei, eu acho que 13 ou 14 reais, mas a variação de preço é entre 10 e 17, dependendo do lugar que você mora. É a Coessence, né, a linha da Muriel. É uma colônia, então, assim, a gente não pode esperar que ela vai fixar e projetar por muito tempo. Ela projeta uns 15, 20 minutinhos, assim, que você passa, mas o cheiro até que fica um tempo, sabe? Fica durante, acho que umas três ou quatro horas. Bem rente a pele, mas você vai sentir o cheirinho verde do Cloé, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. E eu acho que vale super a pena, se você quer matar a vontade de ter um cheirinho do Cloé no seu dia a dia, né, sem poder pagar todos aqueles dígitos que ele está custando no momento. Também não tenho, então vou usando os primos baratinhos. E aí o perfume que eu fui buscar foi esse daqui, que é o Couté da La Rive. Esse daqui, ele não é nacional, né, se eu não me engano, a La Rive é uma marca, se eu não estiver errada, polonesa. Que ela faz contratipos, o meu é de 30ml, eu já mostrei aqui pra vocês várias vezes. E ele é um contratipo, né, do Cloé. Então, quando eu usei o aqua essence da Muriel, aquele verdinho que eu mostrei, eu logo lembrei desse daqui. Quando eu peguei, falei, gente, realmente, esse daqui, ele é extremamente parecido. O outro também parece muito, porém, ele é mais leve, né, da Muriel. Esse daqui, ele é bem potente, tá? Eu, quando eu comprei ele, passei pra dormir, porque eu não tava dando muita coisa por ele, né? Falei, ah, não deve nem projetar tanto, nossa, foi a noite inteira, toda hora que eu acordava, eu sentia ele. No dia que eu acordei, eu estava com o cheiro dele, maravilhoso. Então, ele mata mesmo a minha vontade de ter o Cloé. Quando você quer acabar, eu vou comprar outro, né, que o meu é de 30, mas não vou negar pra vocês que eu tenho, sim, vontade de ter o Cloé. Então, esse daqui é um primo baratinho dele. Ai, gente, esse daqui, eu acho que eu paguei 29 ou 39, tá? Eu não lembro certinho, ele é de 30ml, tá vendo? Ele é bem pequenininho. E o terceiro que eu vou mostrar pra vocês é o menos parecido. Esse aqui, eu não vou dizer pra vocês, assim, nossa, ele é idêntico. Não, mas ele tem um pezinho no Cloé, tá? Você vai sentir a saída dele, vai te lembrar, apesar que depois ele toma um outro rumo. Mas, ele também vai te lembrar ele, que é um primo baratinho do Cloé, que é esse daqui. É o Boa Noite da linha Cuide-se Bem. Gente, eu tô dizendo assim, tá? Na minha pele, ao meu olfato, de repente você vai sentir e falar, Ai, Ruth, você tá maluca, não lembra nada. Tudo bem, vou concordar com você, porque, né, cada olfato é uma sentença. Mas, pra mim, ele me lembra, sim, inclusive, principalmente na saída, ele me lembra o Cloé. Então, é um primo baratinho também, e que eu estou amando usar, ele já está descendo rapidinho. Então, gente, esses são os três perfumes que eu trouxe pra mostrar pra vocês hoje, rapidinho, que são três primos baratinhos do Cloé. Lembrando que é o Muriel, Natureza, Couté, da La Rive, e o Boa Noite da Boticário. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.